Boa noite aí os amigos aí Faz tempo que não coloco nenhum vídeo no canal Hoje o vídeo vai ser Os amigos aí que tem Gosta de colecionar moeda né Aí eu também Faz tempo que eu Tenho umas moedas ali guardadas Das olimpíadas Que eu vou dar logo uma dica aqui os amigos aí Pode guardar essas moedas Que ela além de ela ter Só o valor aqui de face de um real Mas ela vale muito mais Os amigos aí dê uma pesquisada aí E fica atento nas suas moedinhas Aí pra ela não estar guardada Que ela estava tudo no saquinho aqui Tem mais aqui Aí eu Resolvi aqui fazer Os quadros Ficou bem chique mesmo Apresentar pros amigos aqui né As moedinhas Aí eu estou colecionando aqui diferente Cada um coleciona Tem uns amigos que colecionam Vai de 5, 10 25, 50 e 1 real É assim Já no meu caso Eu estou colecionando diferente Como a moeda Essa família do real Que é a segunda família do real Ela foi lançada Ela começou em 1998 Aí eu Sempre vinha juntando as moedas Aí eu coleciono assim Estou colecionando da primeira Até O ano de 2018 Que foi o ano Que já passou né Até 2018 Os amigos vêm aqui Ainda falta aqui a 99 Que é Uma moeda rara Essa 99 Tanto faz ela Do que for Essa 99 Essa moeda é rara Aí Falta aqui A outra aqui 2008 Se eu não me engano Deixa eu ver É 2008 É Falta 2008 Essa de 10 centavos aqui Estou faltando só a 99 Eu vejo que é meio difícil de encontrar Mas eu vou e consegui Todo dia eu troco o dinheiro Aí mais os colegas Para ver se acho A de 25 Falta 3 Falta de 98 Por incrível que pareça Consegui uma 99 Ó Fiquei muito alegre Quando consegui essa moeda Essa moeda de 99 Pessoal Tão rara Tão rara Os amigos aí que Colecionam a moeda Ele sabe disso Eu não sabia Eu cheguei a vender Moeda de 98 E 99 Você tem uma ideia Até ontem Já recebi perguntas Se tinha mais Para vender Você pega muito mais Do que o valor dela Já hoje Eu consegui Essa daqui É das Olimpíadas Coisa linda Estão os quadros Aqui essa Coisinha de pendurar Aqui O fim da CNC Ó Bem bonitinho Vídeo aí Aí aqui Tá como Aqui tá A das Olimpíadas Tô quase completando Aqui ó Falta duas moedinhas Principalmente A da bandeira Que é cara Que só apega E difícil de encontrar Mas eu vou Batalhando Até conseguir E os quadros Tá massa aí Pros amigos aí Colocar no escritório Escritório dele Dentro do quarto No ano que quiser Ó Show de bola mesmo Aí essa aqui É de 25 É de 5 10 E 25 Aqui é das Olimpíadas Aí eu ainda vou fazer Como eu não consegui Um quadro grande Esse aqui eu fiz Com a moldura Do espelho Aí eu ainda vou fazer Aqui as de 50 Tá aqui ainda As de 50 E as de 1 real Normal Fazer sempre assim A minha coleção Vou fazer assim Da primeira Até o ano O ano que passou Já né Que era 2018 E é isso aí Só pra mostrar aqui Um jeito bom Dos amigos aí Colocar as suas moedinhas Tá vendo aí Fica bonito mesmo Fica ali na parede aí Coloca Fica Coisa linda mesmo Valeu Vou Ficando por aqui